Seja bem-vindo a mais um outro canal. Mano, eu estou aqui com o Billy. Galera, segue lá no Instagram. Tô aqui com o Pabin67. Segue lá, Pabin67. Tô com o Arthur. Segue lá no Instagram. Bora bater 12k. E segue lá no Perns de Pau, que você está esquecendo de falar o Perns de Pau. Segue lá no meu Instagram. Oh, sabe o que aconteceu ontem? Sabe o que aconteceu ontem? Respondi todo mundo, cara, do Perns de Pau. Oh, fiquei duas horas respondendo, mas respondi todo mundo. Duas horas? Meu Deus. Todo mundo. Todo mundo ganhou uma resposta lá no Perns de Pau, então segue lá. Vai no meu canal, se você quiser comentar, manda salvo, tá dando coraçãozinho lá no comentário. Eu também respondo todo mundo. No último vídeo. É que você no último vídeo, cara, eu mando coraçãozinho. Que graças é hoje, que graças é hoje? Desafio de travessão, desafio de travessão. Ó, o CR7 é o rei, deu as erradas. O CR7 não é certo de travessão nem na bala. O CR7 não é certo de travessão nem na bala. De cinco, eu te sortei claro. Eu tenho certeza que você sabe que eu sou melhor, cara. Eu represento o canal Perns de Pau. É, o verdadeiro Perns de Pau. Não, é. Você sabe. Vai, ouve então. Você começa, então. Beleza, eu começo. Quantas placadas? Três chances. Pera, eu vou acertar as três. Já é três chances de acertar as três. Vai então, vai. Já errou a primeira. Nossa. Já errou a primeira. Isso aqui, ulti. Isso aqui. Já errou a primeira, ó. Segunda chance, Vitão, bateu, acertou. Nossa, mano. Que louvo, mano. Passou tristando agora. A última, a última, hein. Ah, o meu garoto, o meu garoto. Vamos lá então, vai. Quem não acertar vai pagar castigo, hein. Nossa, você errou. Vai pagar castigo. Vai pagar castigo, hein. Vai pagar castigo. Vai, ô Júlio. Ô, se não acertar você vai pagar castigo também, cara. Vai pagar castigo também, cara. Vai pagar castigo também, cara. Vou acertar pelo menos um. Ó, vamos ver, Júlio. Bateu. Nossa, mano. Quase, quase. Quase. Você vai pagar castigo, Júlio. Se não acertar você vai pagar castigo, cara. Eu vou acertar pelo menos um. Partiu. Bob Esponja, ó. A segunda. Bateu. Nossa, cara. Hello. Acertou, mano. Acertou, mano. Eu não vi, cara. Eu não vi, cara. Se livrou do castigo, cara. Se livrou do castigo, cara. Será que você vai ganhar o primeiro desafio desse canal? Será que vai ser o primeiro desafio que você vai ganhar? Ó. Bateu. Pra fora. Muito forte, muito forte. Acertou uma. Acertou uma. Opa. Olha só, rapaziada. Ó, minha vez agora. Você tá ligado que quem não acertou nada tem castigo, né? Quero só ver, CR7. É aquele travessão, velho. Ó, CR7. Primeira tentativa. Bateu. A primeira bateu. Nossa. Que golaço. Golaço. Mas não é gol, cara. Não é gol, cara. Bateu a segunda. Nenhuma, CR7. Nenhuma, cara. Fica não, hein. Vai pagar castigo junto com o Billy, hein. Vai pagar castigo junto com o Billy, hein, CR7. Não vai deixar ele sozinho. Você acha mesmo que eu vou errar? Vai errar. Ó, última chance, hein, CR7. Tá sob pressão. CR7 bateu pra... Acertou! Acertou, mano. Pega, maluco. Eu falei, mano. Não, mano. Que cagada, mano. Um exercito, cara. Não adianta, não adianta. Que cagada. Só o Billy pagando castigo até agora. Só o Billy. Arthur, é a tua vez, cara. Não, Arthur. Quero só ver. Você tem manjado no desafio de travessão, cara. Quero ver agora. Ó, Arthur, bateu a primeira. Nossa, passou perto, cara. Mas passar perto não conta, ponto, Arthur. Passar perto não. Ó, Arthur, segunda chance, bateu pra fora. Tá sob pressão, menino. Tá sob pressão. Ó, a bola acertou a bola. Eu ia acertar. Não, ó. Arthur, última chance. Você vai pagar castigo com o Billy. Os dois vai pagar castigo. E agora vamos ver quem vai ganhar, CR7. É o C contra o Bob agora. C contra o Bob agora. Ó, CR7, primeira chance. Quanto chance? Três, três. Três chances. Quem acertar mais é o campeão, cara. CR7 contra o Bob, ó. E tem castigo no final. CR7 já... Nossa, cara. Errou a primeira. Errou a primeira, CR7. É difícil, CR7. É difícil, CR7. Errou a segunda. Errou a segunda também, CR7. Ó, vai errar a terceira, CR7. Vai errar a terceira, CR7. Bateu! Ah, agora tá nos pés do Bob, cara. Vamos ver. O Bob vai ser o primeiro desafio que ele vai ganhar do canal, cara. Ó. O menino tá até suado, menino. Tem que chegar lá, hein, Bob. Ó, Bob. Primeira chance, CR7. Põe no pressão aqui. Põe no pressão, CR7. Ó. Ateu? Nossa, cara. Passou perto, cara. Passou perto. Não, brinca não. Vem longe. Passou perto. E dá até nem errar, hein. Bob Esponja. Segunda chance. Bateu pra fora. Última chance aqui do Bob Esponja. Vamos ver se ele errar. Não tem ganhador, cara. Vai, Bob! Ó, vamos ver. Bob Esponja. Última chance, hein, Bob. É a chance de você ganhar teu primeiro desafio aqui no canal, cara. É a chance, Bob Esponja. É a chance. Bateu, acertou. Nossa, mano. Na última, mano. Na última, CR7. Bob Esponja, mano. O menor, mano. O menor, mano. O menor, mano. Agora, cara. Só um negócio. Parabéns. Muito obrigado. Manda um salve aí, manda um salve aí. Pelo menos castiga, eu não pago. Ó, manda um salve. Um salve para o Rian, um salve para o Lucas, um salve para o Gabriel Ferraz. Ó, esse senhor tava em Mococos, os caras parou lá, pediu salve o Rian Teodoro, cara. É ele mesmo. É cê que pediu salve para o menino direto e cê deu salve para o Rian Teodoro. É nóis, mano. E agora tem castigo, cara. Tá castigo. Tem castigo. Cê que decide, CR7. Rian Teodoro, tamo junto é nóis, tal. Cê que decide, CR7. Cê que decide, CR7. Cê que decide, CR7. Tô suando aqui. Eu ia falar para dar 30 votos no campo correndo. Não, aí não, não. Não foi você que ganhou, né? Mas ó, quem vai decidir do que e fala comigo? É o Mita. Não, vou querer eu? Não. Nós dois. Não, cês entram, não acordam então, cara. Comenta aí, galera. Comenta aí, galera. Comemorei com o Bob. É galera. Ó, aqui eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ficar só de cueca no campo. MOOOOO! Por 30 segundos? É. 30 segundos ficar só de cueca pra não correr. Só de top left. De cueca e meio... De cueca. E sai correndo ainda. E sai correndo. Eu não vou porque minha cueca errou. Não, não importa. Eu vou. Não importa. Se não for, vai ser um minuto. Ó. Serão, cara. O desafio é você... Ó, você correr até lá. Você correr até lá e voltar de cueca. Vai? Vai? É o desafio. É o castigo, Arthur. É o castigo, Arthur. É o 6x2, Arthur. Eita! Não. É sem camisa. É sem camisa. Sem camisa. Sem camisa, Vitão. Ó o peladão correndo. Parto certo. Parto certo. Correu só de cueca. Correu só de cueca. Correu só de cueca. Agora é a tua vez, Arthur. Agora é a tua vez, Arthur. Agora é a tua vez, Arthur. Não. Você vai arregar? Hashtag Arthur Arregão. Comenta aí se isso quer ele fora do canal. Se isso quer ele fora do canal, você vai sair do canal, né? Não, né? Nós vamos usar a firma para o outro aí, então. Quem vai? É de cima. Não, você. Parabéns. Ó, nós vamos usar a firma e fizer pra você. Você vai ter que subir nessa escada de skate mesmo. Não. Pronto. Em vez de você correr aqui de cueca, tem essa estabilésia que é rapidinho. Agora você tem que seguir. O que você fez, Arthur? Olha a sua chave na canela, tem a panela penteada. Ela tem um buraco aí? Não, não. Eu quero ver ele pra cá. Como é que você trincou? Cai na pedra. Cai no barranco. Cai no... Ela não cortou? Aqui, ó. Como é que corta antes de ser trincado? Ué, das vezes cortou aí e trincou o osso aí. Como é que trincou sem cortar? Ela sempre vai ficar essa mancha preta. Não, eu quero ficar fazendo isso aqui. O Arthur vai arregar? Arregão, arregão. Hashtag Arthur arregão. Tchau.